jovenzinhos e jovenzinhas começando aqui o vídeo da cobertura do conteúdo no dia 26 de agosto e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 para vocês mais um vídeo da cobertura do conteúdo aqui para nós e hoje é sexta-feira, duas horas da tarde, vamos ver se vai ter alguma coisa ontem não teve vídeo do conteúdo porque não teve conteúdo e aí não mandou nada além dos grandes confrontos eu não vou criar um vídeo para vocês, um conteúdo para mostrar grandes confrontos não tem sentido, tá? vamos ver se hoje eles mandam alguma coisa a mais além dos grandes confrontos para que a gente crie esse vídeo maravilhoso e para que eu não esteja falando sozinho aqui então se vocês estão ouvindo isso no YouTube em algum momento é porque veio algum conteúdo satisfatório então, temos uma mensagem aqui agradecemos sua participação no FUT Champions esse ano após mais de 40 eventos do FUT Champions gostaríamos de avisar que o último evento do FUT Champions no FIFA 22 começará na sexta-feira, 23 de setembro o mata-mata e as finais do FUT Champions terminarão em 28 de setembro assete o TC isso significa que não será mais possível jogar o modo FUT Champions no FIFA 22 depois de 28 de setembro você ainda poderá aproveitar todo o conteúdo restante disponibilizado no Ultimate Team quando chegar nessa data já vai ter FIFA 23 inclusive então foi essa mensagem além disso, precisamos fazer alguns avisos importantes ainda bem que eu rolei aqui o número de vagas no mata-mata do Rivals será reduzido de 8 para 6 já que haverá dois eventos de finais a menos na temporada 9 o progresso da temporada 9 do Rivals e o progresso de temporada continuarão valendo até 3 de outubro as pessoas ainda poderão receber pontos de classificação do Champions no Rivals até atingirem o limite de 1.200 que são pontos de classificação do Champions para se classificar do mata-mata as finais apenas 16 pontos serão necessários e não 20 por fim, para a temporada 9 prorrogaremos todos os eventos das finais restantes em 48 horas com o lançamento do FIFA 23 daremos início a uma nova experiência do FUT Champions contamos com a sua participação tá bom equipe EA Sports deixa eu ver aqui o que a EA mandou de conteúdo para nós se eu não estou falando isso aqui sozinho, né? não tem nada aqui mandaram o Haaland Haaland 983 times, my chat mandaram esse aquecimento 2 tinha vindo um aquecimento 1 ontem junto com os Grandes Confrontos e veio esse aquecimento 2 isso aqui já tinha também aliás, isso aqui na verdade veio de novo o repetível, né? esse aquecimento 2 é um Playepic 8.4+, que você manda um monte de jogador bronze é isso? é um monte de jogador bronze e esse kit de campanha já tinha vindo também eles mandaram de novo é aquele que você tira Coringa de Inverno FUT Fantasia ou Aniversário, né? é para quem precisa terminar um DME e precisa tirar um desses jogadores você manda um time 8.8 para tirar um desses jogadores você paga caro para caramba no mercado então não veio o Erling Haaland esse Haaland veio por um time 90 um time 8.9 e um time 8.7 é uma carta 9.8 de over não fizeram eles 5 de finta fizeram eles 5 de perna ruim 4.5 alta baixa com números espetaculares aqui o Erling Haaland qual o estilo de entrosamento para colocar nesse cara? ele já tem 9.9 em tudo que interessa de finalização upar os passes dele seria legal acho que acaba sendo um motor não pelo pace porque o pace ele não precisa mas para upar a visão cruzamento lançamento agilidade, equilíbrio condução acaba que o motor é o mais indicado mesmo e ele tem 9.9 de força 9.6 de fôlego 9.6 de impulsão 9.6 de combatividade ele tem o chute colocado o chute de trivela mas não tem o flare uma pena ele não ter vindo 5.5 e a respeito do preço como ele é Premier League agora é Manchester City tem aquela taxa da Premier League que a gente sempre sabe que eles mandam o jogador da Premier League é sempre mais caro e é uma carta 9.8 de over eu acho que você consegue farmar ele tão fácil com os 3.85 mais que não tem nem como falar que está tão caro você consegue fazer de boa e ainda você abre os packs negociáveis o que é bem GG para quem quer quem não quer é uma carta mais de coleção do que qualquer outra coisa porque a gente sabe que em game o Haaland por não ter 5 de finta vai ficar atrás de muitas outras cartas na ultra meta do jogo mas para quem gosta do Haaland para quem gosta de colecionar esse tipo de carta também não está um absurdo só 3 times você faz tranquilamente farmando só com o que eles mandam diariamente de 10.85 mais repetível que nessa semana a gente está podendo fazer 3 vezes beleza galera e deixa eu ver aqui na aba ídolos na verdade eu não acho que eles vão mandar mais ídolos eu já falei isso eu sempre repito porque os dois ídolos o ídolo top que não veio que foi o Cruyff veio em DME veio em Swap perdão mas é sempre bom olhar porque vai que eles mandem um DME do Cruyff para quem não pegou ele no Swap poder fazer o DME mas acho que não vai ser o caso o Copa da Pré-Temporada vai expirar em 23 horas talvez eles mandem de novo esse Copa da Pré-Temporada e de objetivo não tem nada novo a temporada vai durar mais uma semana legal mandaram aqui nos Marcos justamente porque vai expirar a temporada se ele ficar nos objetivos ele acaba expirando Gabriel Jesus 96 de over caramba e é no Squad Battles ainda tu não precisa nem jogar Rivals se você não quiser que legal e o Gabriel Jesus 5 barra 4 no caso dele 5 de finta mas não deram 5 de perna ruim para ele alta média números fantásticos olha os dribles dele a frieza é um pouco baixa mas o resto dos dribles praticamente perfeito bons passes boas finalizações precisa ver como esse cara fica com o básico porque o básico já vai dar 9-9 de pique para ele vai upar algumas coisas ali a gente vai olhar no Futibim mas acho que ele deve ficar bem bom com o básico ele tem o Firula infelizmente não tem o chute colocado não tem o chute de Trivela e não tem os outros traits novos também mas é uma carta gratuita 96 de over eles mandaram isso aqui o aquecimento 2 só que o aquecimento 1 ele expirou e eles não tinham mandado isso aqui será que quem fez vai contar eles tem que dar um jeito de contar isso aqui porque o aquecimento 1 eles mandaram ontem e expirou exatamente as 2 horas da tarde de hoje que foi quando veio isso aqui os marcos do aquecimento vocês fizeram e não contou então esse 1 aqui ninguém vai ter como fazer eles vão ter que corrigir porque esse aqui já expirou e o que está lá nos DMs é esse é o 2 é outro então eles mandaram o outro 1 é isso é porque o de ontem chama 1 por isso que eu estou falando ah o que está aqui é o 1 aquele era um bônus entendi então está tudo certo é isso não olha lá é isso que eu estou falando está vendo o que está aqui é o 2 esse é o aquecimento 2 para o foot 23 e esse é o 1 do 2 é isso está mal traduzido não é que veja bem tem os DMs tem que ter aquecimento 1 2 e 3 entendi ah tá entendi então tá tudo bem então está certo é isso porque eles mandaram 1 ontem mas não mandaram os objetivos por isso que eu estou confuso então está certo aquele é o 1 do 2 que vai contar aqui porque é repetível ele chama 2 entendi é esse que confunde então está certo se está certo está certo então beleza então está bom é que eles terem mandado ontem foi um pouco estranho porque foi meio que algo extra mas tudo bem justo legal então se está certo está certo beleza deixa eu ver aqui no Futebeam para a gente dar uma olhada no Gabriel Jesus eu quero só ver o melhor estilo de entrosamento para ele antes da gente encerrar o vídeo que vai ser uma carta que vai ser bem popular muita gente vai querer utilizar ele no time tem mais tem mais coisa nos marcos ah o início 2 aqui eu não tinha vindo eu não tinha visto isso aqui ao invés de nacionalidade agora é time isso aqui vai dificultar um pouco porque time é bem mais exclusivo do que nacionalidade é óbvio mas tem que falar isso então jogadores de City PSG Chelsea Real Madrid Liverpool vão estourar de preço porque você vai ter que usar 7 jogadores nos titulares e para nós do Rumo à Guardia de primeiro dono isso aqui vai ser um desafio fazer porque a gente vai ter que tirar cartas desses times e não usar em DME guardar justamente para poder jogar com essas cartas porque a gente faz primeiro dono vai ser bem legal também e aí você ganha os PPs e ganha um mega pacote raro a não ser que as pessoas nem liguem para fazer isso aqui porque nós estamos falando de um mega pacote raro é um pack de 55 mil moedas pelo conjunto e 5 PPs 8.2 mais por mais que seja algo gratuito que você faz na gameplay seja bem fácil de fazer porque é só fazer gol em 3 partidas diferentes a recompensa é meio merda então vai ter gente que nem vai se preocupar com isso e não vai pagar caro em jogador de City etc o modo do jogo é o início esse modo do jogo precisa ser primeiro dono algumas cartas porque se precisar ser primeiro dono também é o pontapé inicial é entrosamento máximo mas não tem restrição de primeiro dono ah, dá o pack de 50 mil no 23 ah, tem isso tem eu esqueci das recompensas do 23 verdade isso aqui pode levar as pessoas a fazerem é, sim, justo isso aqui faz parte do precisam e uma escolha de fique de olho por empréstimo tá, isso aqui importa verdade justo era um teste para ver se você estava esperto, chat e agora podemos ir para o futibim ou não seus escalamarinhos vamos para o futibim aqui, chat baby jesus aqui, 96 eu acho que um básico para ele o básico vai deixar ele com 9,9 de pique com 9,9 de força do chute 9,9 de visão passe curto 9,9 de controle de bola condução 9,9 de impulsão e 8,8 de força se você vai usar ele como centro avante eu acho que o básico é perfeito eu deixaria ele com básico agora se você vai usar ele longe do gol aí eu me preocuparia com chute de longe e tentaria upar esse chute de longe o atirador um calibrado uparia esse chute de longe né um atirador upa esse chute de longe também então calibrado ou atirador agora como centro avante pode ser um básico viu estamos falando de um centro avante ele fica 9,8 né de over como centro avante legal pô é uma é uma bela carta o falcão também pode ser é um falcão também é uma boa pra upar o chute de longe o físico pode ser também é eu acho que se você quer upar o chute de longe falcão, atirador ou calibrado depende do seu estilo de jogo o falcão você tem razão o falcão é melhor que o atirador porque não compensa você upar o que ele já tem 9,8 aqui né então é o atirador não ou o falcão ou o calibrado você tem razão o falcão é melhor mesmo até porque o falcão vai upar isso e vai upar melhor o físico a não ser que você queira muito ali upar a força dele porque acho que o atirador dá mais 10 de força né é mas não upa a combatividade não sei se é um negócio bom é isso trocou lote das cartas não, não lote é o mesmo por mais uma semana tá então as cartas especiais do Precision lote 1 vão ficar nos packs até a próxima sexta beleza então de conteúdo por hoje é só pessoal obrigado aí pelo carinho de todos em mais um vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho